No mundo das novelas, existem atrizes de todos os tipos. Mas você já se perguntou qual a atriz mais bonita que já passou na TV Globo? É isso que eu quero saber. Deixe a sua opinião se você concordou com a minha seleção ou não. E pra você, qual a atriz mais bonita? Mas antes, se inscreva no meu canal e deixe seu like. Vamos pro vídeo! Maitê Proença Sua primeira protagonista foi em 1980. Maitê foi a primeira atriz a aparecer no Honorário Nobre. E isso, somado a sua beleza estondiante, foi um marco no país. Maria Fernanda Cândido alcançou a fama na novela Terra Nostra em 1996. Por sua atuação que agradou o grande público. E a sua beleza chamou a atenção, sendo comparada a Sofia Loren. Essa é rainha, né? Vera Fischer iniciou carreira como modelo, mas seu amor pela arte falou mais alto. Ficou conhecida pelo grande público na novela Brilhante, sendo indicada ao troféu imprensa daquele ano. A beleza sempre foi a marca registrada da musa brasileira. Lolita Rodrigues iniciou carreira na extinta TV Tupi. Lolita ficou muito conhecida por sua beleza nos anos 60. Atriz também era grande amiga de Hebe Camargo. Patrícia Pilar, outra atriz que sempre foi linda, iniciou carreira nos anos 80. E foi muito cobiçada por sua beleza avassaladora. Patrícia já protagonizou muitas novelas de sucesso, como Rei do Gado e A Favorita. Taís Araújo ganhou destaque nacional na novela Chica da Silva na TV Manchete. Assim foi contratada pela Globo e já chegou com o status de estrela. A primeira negra sendo protagonista de uma novela das nove. Ana Paula Arósio começou como atriz aos 18 anos e sua beleza chamou muita atenção. Em 97 fez a série Ilda Furacão e foi um estouro no país. Em 2010 abandonou a carreira, mas sempre é lembrada pelo público. Juliana Paz apareceu em Laços de Família nos anos 2000. Juliana chamou muita atenção por sua beleza peculiar. Morena dos olhos grandes arrebatou o coração dos brasileiros. A grande atriz Elisângela já foi ícone de beleza nos anos 70 e 80. Elisângela foi uma das mulheres mais cobiçadas da época. Ganhando muito destaque na novela Roque Santeiro. Tônia Carreiro. Dona de uma beleza ímpar, a Loura já foi considerada por muitos como a mulher mais linda do mundo da arte. Essa grande atriz e bailarina sempre será lembrada por suas grandes atuações e sua postura de princesa. Letícia Sabatella iniciou carreira no final dos anos 70 e sempre foi muito conhecida por sua beleza e por não envelhecer. Segue sendo o ícone de beleza até hoje. Bruna Lombardi, outra atriz inesquecível de beleza incomparável. Bruna fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Ela é uma atriz apresentadora e produtora, muito conhecida por sua beleza. Cristiane Torlone, uma das principais atrizes da TV brasileira. Cristiana tem uma vasta carreira na Globo, protagonizando muitas novelas de sucesso, como A Viagem. Outra atriz que não parece envelhecer. Paola Oliveira, chegando na Globo na novela Belíssima no ano de 2005, ganhou destaque, conseguindo assim sua primeira protagonista no ano seguinte, como Sônia em O Profeta. Hoje ela é considerada uma das atrizes mais belas da TV. Comenta. E essa não poderia ficar de fora, Cláudia Raia, uma das mulheres mais belas da TV. E você? Qual é a mais bonita na sua opinião? Comente e deixe seu like.